bora, 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 bora bora nossa senhora nossa senhora daquele modelo amigão ah menino cê é louco cachoeira onde vai vamo que vamo sentindo paulinho motos agora rapaziada tamo saindo aquele soul hog agora marquinho veio pro rolê com nós daquele modelo chegou tarde no rolê mas veio com nós fio vai voltar embora junto pra direita pra esquerda bora que vai nossa subiu um poeirão agora nossa 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 maluco vamo que vamo que Deus abençoe mais um rolezinho sentindo paulinho motos tome em 6 motos agora 3, 5, 6 na EVA em 5 e vai voltar em 6 motos marquinho chegou um pouquinho atrasado no rolê vamos vamo que vamo cachorro boa noite lombadinha 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 saindo de sol rock agora vamo sair cortando pro meio da cidade aí adar na onde? aonde que eu não tô vendo aqui, ó acho que não funciona também tá desligado o negócio lá Pairi que são rock quase esquerda vamos aqui, vamos ó, bicha, doidão esse Marcão é foda SRED, CBR nossa, estamos ficando pra trás vamos acelerar também curvinhas, curvinhas cê é louco cabreirão, fio tô cabreirão nessas curvinhas nossa, Luizão vamos que vamos tombada onde vai? direito, esquerda direto, esquerda faz esquerda se os caras na frente que eu não conheço bem o caminho olha que morrão que aqui, velho bagulha doido, parça ah colezinho da hora, hein não sei se a bateria vai aguentar até o final do rolê, mano a bateria tá com um pontinho só, velho tomara que aguente, né qualquer coisa se o vídeo encerrado nada, rapaziada é que cortou o vídeo porque acabou a bateria vou comprar uma bateria de ficar pra ficar de reserva no rolê porque uma só não tá aguentando, não vou continuar o vídeo chegando no Paulinho Motos firmeza, rapaziada é nóis não encerrou ainda agora vai só me corte ah, menino deixa enjoado, hein parecendo o MotoGP rolê os barulhos o Moto Scaraverra demais rolezinho top speed cachorro rolezinho com a galera aqui, rapaz rolezinho da hora demais você tá doido, amigão semáfora aqui é meio demoradinho ah, o Arquinho o Cachorro o Luizão o Vagnão o Carlinho e o Paulão ah, você tá doido os caras rica mesmo vai abrir, vai abrir vambora ai falhou falhou o grauzinho só o semáforo da cidade você tá doido salve, rapaziada tamo chegando aqui no Paulinho Motos meu parça agora são exatamente 11 horas não é em ponto dessa vez cheguei sem tomar rola ah, ah cadê o Marcão? o Marcão sumiu, velho será que vai estar tendo um showzinho de roga aqui hoje? vamos ver, né outro sem capacete o trambato rodoviário no caminho tá enrolado é bom ir muito atrás não olha o tanto de pedrinha que voa risca tudo a viseira do capacete é o meu amor esse é o último oração pra salvar seu coração coração não é tão sujo quanto pensa delicado que não cabe pra dispensa cabe o meu amor